Mudanças profundas sempre vêm através de mudanças sutis e amor próprio, os seres humanos são tão incrivelmente duros com si mesmos, você aprende sobre algo, como seus pensamentos, emoções e foco como sendo a base para a criação e, em seguida, coloca uma pressão incrível sobre si mesmo para ter um resultado 100% positivo, se você não fizer isso, você repreende-se, imediatamente, por sua falta de mestria, queridos, se tivéssemos um desejo para você seria para que vocês começassem a ser mais amorosos e gentis com vocês mesmos e entender que a grande mudança não exige que a perfeição ocorra, Isso pode ser conseguido através de um redirecionamento amoroso e paciente sobre si mesmo, se algo vier à sua consciência além do que você deseja criar, na verdade, seu amor próprio e aceitação criam uma profunda mudança energética em si, Então, por exemplo, se você se acostumou a ter um pensamento negativo e não se repreendeu, mas simplesmente seguiu para ter gratidão pelas coisas, você mudaria imediatamente sua escala vibratória para o que foi preferido anteriormente e começaria a criar mudanças positivas em sua vida, Com o bônus adicional de ancorar a energia de amar-se e nutrir-se, não haveria necessidade de entrar em pânico ou castigar-se, porque você perceberia que você poderia, com sua consciência, tomar a decisão empoderada de escolher sua preferência nesse momento do agora, A perfeição não é necessária porque suas circunstâncias de vida são uma resposta vibratória para a energia que você mantém em seu foco e no seu Fiedbach positivo para o universo, você vê, aproximando-se de um espaço de amor incondicional e, em seguida, redirecionar-se suavemente, com a paciência de um pai amoroso, isso muda o que você mantém e o apoia para ser mais e mais empoderado no foco positivo, Então o simples assim, como sempre, mudanças profundas podem vir sempre através de mudanças sutis e amor próprio, Arcanjo Gabriel